Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo dos recebidos de maio, sim gente, de maio. Esse vídeo era pra eu ter ido ao ar na semana passada, mas como muitas pessoas sabem, eu fui ao show dos Backstreet Boys e gente, semana passada eu não consegui viver pra nada, pra nada, eu só vivi pra isso, fiquei correndo atrás de troca de ingresso. Enfim, não consegui gravar vídeo, sou dessas. E hoje também é o meu aniversário! Quero parabéns, tá? Apesar que hoje é meu aniversário, quarta-feira, dia 17, mas o vídeo tá aí no ar amanhã, no caso do que você tá vendo, hoje. Enfim. Bom, o batom que eu tô usando, que eu acho que muita gente vai perguntar, que é esse que tem um brilhinho que eu tô com a boca um pouco ressecada, é esse Power Pout aqui da Mua, na cor, não sei falar o nome, vou deixar o nome aqui embaixo, porque eu gosto dele porque ele dá cor, ele é de torcer assim, ó, ele dá cor e ele hidrata os lábios, ele pigmenta, ele fixa na boca, então é isso que eu gosto dele, então é ele que eu tô usando. A Lana lá atrás de novo, ó, tá lá sem... Lana! Oi, filha! Gente, vamos começar, não sei a ordem, tá? Eu vou mostrando aleatoriamente. Enfim, recebi essa caixinha aqui da Vela Profissional, da linha SP Luxe Oil, da linha SP, na verdade, é o Luxe Oil, uma caixinha super bonita, com paninho assim aqui dentro, muito bonita a caixa, e eles me mandaram esse óleo finalizador aqui, que eu já estou usando desde quando recebi, tô gostando bastante, eu vou fazer resenha no blog pra vocês. É um óleo que tem argã, jojoba e amêndoas, ele é muito mais leve, ele protege a queratina que a gente tem nos nossos fios, diminui o frizz, dá brilho, e gente, ele realmente é um óleo muito, muito, muito levinho, ele vem nessa embalagem de 30ml, tem uma embalagem maior também, ele é um óleo transparente, então ele não vai amarilar o seu cabelo loiro, e ele é perfeito, gente, eu gostei muito, desculpem essa luz, mas aqui tá minha sacada, vai ficar indo e voltando o sol, não tem o que fazer, mas eu tô gostando muito, muito, muito dele, gente, já tô usando desde quando eu recebi. Natura, gente, vamos lá, Natura eu recebi umas novidades deles, que também eu achei muito interessante, não usei ainda, confesso, deixa eu botar a caixa aqui embaixo, que foram alguns produtinhos dessa linha que eu amo essa embalagem, que é da linha Soul, tá? Eu recebi o shampoo recondicionador, gente, essa embalagem é muito fofa, é shampoo recondicionador cor intensa para cabelos coloridos, e gente, eu não tenho cabelo colorido, eu tenho cabelo descolorido, então eu vou usar uma vez para ver o que dá, mas eu vou dar para minha mãe, porque minha mãe tinge o cabelo de vermelho, então ela tem o cabelo meio acaju, assim, vermelho intenso, então eu vou dar para minha mãe testar para ela me dizer o que ela achou, se ela achou que o cabelo ficou realmente menos desbotado e tal, então aqui tá falando aqui de minimiza o desbotamento da cor, deixa o cabelo hidratado e protegido. Vem com 200ml cada, essa embalagem aqui ela é... você consegue aproveitar até a última gota de produto e tal. Veio também o creme para pentear também, para cabelos coloridos, mesma coisa, e o cheiro. Cheirinho gostoso, gente, bem levinho, assim, cheiro de... cheiro de limpeza mesmo. E veio esse hidratante sem fragrância, que é muito legal para quem tem alergia, ele é para todos os tipos de pele, ele promete hidratar por 24 horas, vamos ver se não tem... Não tem cheiro mesmo, gente, se você quiser usar um perfumão, é só usar ele que ele não vai brigar com o seu perfume, bem legal. E também recebi a nova linha deles de Ucuba, que teve um evento de lançamento, mas eu não podia ir no dia, então eles me mandaram as novidades, muito obrigada, Natura. Então, as novidades são hidratante desodorante corporal, que é o hidratante, então, que a gente já conhece, 400ml. O cheiro, gente, é bem gostoso, gostei muito. É o cheiro... é o cheiro limpo, assim, não é muito doce, não é muito cítrico, é um cheiro bem neutro, assim, bem de hidratante, assim, é bem gostoso. Também recebi a manteiga reparadora para o corpo e áreas ressecadas, que é uma manteiguinha, assim, mais consistente. Cotovelos, joelhos, pés, aquilo que a gente já sabe, né, pelas áreas que ressecam mais. E também recebi a manteiga hidratante para as mãos e áreas ressecadas, que a gente também já conhece de outros cheirinhos por aí. Eu não sei se tem outros produtos, preciso pesquisar, mas os que eu recebi foram esses, e eu adorei o cheirinho. Natura, muito obrigada, eu sou fascinada dos produtos da Natura, como vocês sabem. Tô muito eufórica hoje, não tá dando. Da Conté 1g eu recebi duas coisas, o Iluminador Stick, que é o Luminous Stick Iluminador, que eu tô amando usar. Não tô usando ele hoje, mas usei muitos vídeos do mês de maio, e eu já fiz resenha dele lá no blog, tá? Então vai lá conferir, ele é um iluminador em bastãozinho, parece uma canetinha assim, ó, bastãozinho, e você torce aqui a parte de baixo, ele sobe. Ele é um iluminador perolado, champanhe, ó, não sei se dá pra vocês verem aí, ele tem um brilho maravilhoso. Não tem glitter, ele é puro shimmer, assim, ele brilha com glow mesmo, ele não brilha com glitter, e eu tô apaixonada nesse produto. Ele fica super natural, não fica aquela coisa muito exagerada, que nem esse que eu tô usando aqui agora, que é o da MAC. Então se você não gosta desse brilhão no rosto, eu gosto, mas se você não gosta, ele é, eu acho que você vai gostar. Ele também é bom pra usar durante dias, se você quiser usar iluminador no trabalho, não quiser brilhar muito, mas se você quiser ter um negocinho no rosto, ele é muito legal, gente, eu tô apaixonada, então tem resenha no blog já desse aqui. E eu também recebi essa necessaire maravilhosa, muito incrível, que eu amei, ótima pra viagem, e que veio dentro, já tá fora da caixinha, essa caixinha e veio essa paletinha, que foi o kit de Dia das Mães. Agora, não sei dizer se isso ainda está sendo vendido. Vem com espelho, vem com três batons aqui, ó, um marrom meio vinho, um nude e um rosinha, que já pingou sombra aqui. E essas sombras maravilhosas, que é esse marrom meio esverdeado, esse vinho, um azul, um chumbo, aí aqui tem duas iluminadoras, uma com brilho e uma sem brilho. Um bronzer e um iluminador, que, gente, esse bronzer como sombra, meu Deus do céu, eu tô amando sombras mais quentes, e esse bronzer como sombra é um espetáculo. Eu usei já algumas cores aqui, eu já usei esse marronzinho pra fazer uma maquiagem em mim e da minha mãe, junto com esse azulzinho. Enfim, gente, é uma paleta linda, 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 linda. Eu tô apaixonada, a qualidade dela é muito boa. As sombras, acho que eu fiz um swatch, né? As sombras são super pigmentadas. Ó, gente, nossa, ótima mulher pra fazer esse swatch, Juliana. Ó, gente, a pessoa tá sabendo, não sei fazer mais swatch na vida. Amei, gente, ó, já limpei e não sai do dedo. Eu tenho um grama, muito obrigada, eu adoro os produtos de vocês, muito obrigada por me enviarem. Aí, gente, eu recebi também essa caixinha aqui da Hidrata, que é uma marca de sabonetes, e, gente, que sacola mais cheirosa, meu Deus do céu. Muito, muito legal. Então, veio nessa caixinha aqui, super fofa, eu adoro essas caixas com imã, gente, eu guardo todas. Então, abre aqui com imã, veio aqui um sprayzinho que tá aqui com água, a gente, eu molhei aqui pra ver o que tava escrito, é bem legal. E vieram quatro sabonetes em barra, veio proteínas do leite, partículas esfoliantes, eu acho que, acho não, né? Ele é um sabonete com coisinha pra esfoliar o corpo, extrato de aloe vera e extrato de aveia. Gente, o que isso aqui é cheiroso, vocês não têm noção. Sabe aquele sabonete que impregna o cheiro? É esse daqui. Então, eu não usei ainda, porque eu queria mostrar pra vocês, mas eu já tô louca pra usar. Louca, porque eu amo sabonete que inunda o banheiro com aquele cheiro gostoso, sabe? Fica mesmo depois que você sai do banho. Então, muito obrigada, pessoal da Hidrata, vou usar em breve. Gente, amo receber essa colinha da S. Amo essa marca, como vocês já sabem, é uma marca maravilhosa de esmalte, de tratamento pras unhas. E eu já mostrei aqui, e também tem resenha no blog, de uma duplinha que eles me mandaram, que super funcionou pras minhas unhas. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informação. Eu recebi, gente, essa base, a Million Nails, que ela se diz, aqui ó, pra vocês verem, uma caixinha rosa linda. Tem fibras de ação rápida para proteção da unha. Funciona como um primer, então não é uma base, tá, gente? É um primer que promete proteger e fortalecer as unhas, impulsionar o crescimento e tudo mais. Então, ele é uma base... não é base, gente. Ai, é um primer. Que é assim, amareladinho, e você passa primeiro, deixa secar, passa a sua base, passa os esmaltes e passa o top coat. Por isso que eu não passei o top coat da vez que eu usei esse daqui, porque não ia secar rápido, precisava que secasse rápido. Então, iam ficar muitas camadas de produto, não ia secar muito rápido. Mas, eu tô usando há duas semanas, então já usei duas vezes e não sei ainda. Acho que eu tenho que usar por mais duas semanas aí, completar o mês, pra fazer a resenha pra vocês, tá? Mas, como é essa, gente? A gente pode confiar porque vale super a pena. É caro? É caro, mas vale muito a pena. A S é vendida oficialmente aqui no Brasil pelo site meuspelho.com.br, tá? Então, se você conhece outra lojinha, ok, mas a loja meuspelho.com.br é a loja oficial daqui do Brasil, da S, tá? Eudora, gente. Gente, eu tô um pouco eufórica hoje, vocês estão percebendo que eu tô falando super rápido? Peço desculpas pelo vacilo. Babei. Recebi, essa aqui foi bem no comecinho de maio, até não consigo mais fechar porque eu não sei como é que veio. Essa necessairezinha da Eudora Ciage, que é a linha de cabelo deles. Eles me enviaram duas linhas de produtos e uma eu já usei, inclusive já falei aqui também no vídeo de favoritos, que foi a linha Prolonga o Liso. Achei. Prolonga o Liso. Shampoo e condicionador, que já estão pela mais... Acho que tá mais que a metade usado. Eu tô adorando, gente, usar essa linha de shampoo e condicionador. O shampoo, ele é um perolado, mas ele não chega a pesar o meu cabelo, porque shampoos normalmente de hidratação, perolados, meu cabelo fica muito pesado, fica horrível. E ele é um shampoo desse tipo, mas ele é leve. Ele parece um leite, assim, é super levinho, faz bastante espuma e limpa muito bem o cabelo sem pesar. O condicionador, ele é bem levinho, bem fluido, não é aquele tipo de condicionador muito grosso, então ele espalha bem rápido no cabelo, facilita muito o pentear do cabelo no banho, que é o que eu faço. E eu tô amando, gente, ele é branquinho, os dois são branquinhos, não amarelam o cabelo, então, amei. E também veio o da linha Define os Cachos, que eu não usei porque eu não tenho cabelo cachado, então acho que não vai funcionar muito bem, né? Então, por isso que eu não usei, mas veio também, eu acredito que a linha Prolongulisa Maravilhosa, essa daqui também deve ser fantástica. Então, é shampoo e condicionador. Aí veio o Elixir, também da linha Define os Cachos. Confesso que eu usei no meu cabelo porque ele é um... Não sei se vai dar pra ver aí, gente, mas ele é um olhinho, então eu usei como finalizador no meu cabelo normal. E ele é muito cheiroso. Essa linha, gente, tem cheiro de Yakult, tá? Então, eu usei porque ele é um complexo de óleos pra você finalizar o seu cabelo. Quem tem o cabelo cacheado pode finalizar amassando, quem não tem o cabelo cacheado, passa só nas pontinhas pra finalizar, não tem problema. Ele diz aqui que tem óleo de abacate, de argã e de girassol. Então, promete cachos definidos, hidratados e controla o freezing. E também veio, gente, o tratamento noturno da linha Prolongal Liso. Ele promete cuidar dos cabelos à noite e quando você acorda, ele vai soltando os ativos gradativamente durante o dia. Eu usei só uma vez também, não sei dizer se realmente é tudo isso, mas eu vou usar mais e depois eu posso contar pra vocês, fazer um vídeo, sei lá. Também posso contar na resenha. E ele promete o cabelo liso por mais tempo. Se for um cabelo liso, quimicamente tratado por progressiva, alisamentos, enfim. Ou se o seu cabelo já é liso naturalmente e faz uns frizz, assim, fica uma coisa meio esquisita. Ele promete alinhar esse fio. E só com o shampoo e o condicionador eu já senti isso, que ele alinhou muito bem meus fios. Não tô com frizz, então... Gente, tudo de bom. Adorando essa linha. E pra finalizar esse vídeo, eu recebi de Dia dos Namorados, então foi semana passada, no começo da semana passada, um kit pra mim e pro netinho da Eudora também. Gente, eu achei tão fofo. Mandaram até um cartãozinho, assim, Caju e Netinho. Gente, amei. Amei. Eles mandaram um recado lindo, desejando o Feliz Dia dos Namorados, que... Enfim, deram todo um recado maravilhoso, que eu achei super fofo e super... Sei lá, gente, achei interessante deles mandarem isso tão, assim, pessoal pra cada uma das blogueiras. Achei muito legal. Pra mim, que eles mandaram até uma tag exícito, ela, veio essa Delcolônia. Ela se chama só S Delcolônia, tá? Eu achei a embalagem super linda. Olha que linda, parece que ela tá meio amassada, maravilhosa. E o cheiro... É um cheiro meio cítrico, um pouco amadeirado, mas bem pouco. Vamos ver se eu tô falando besteira? Vamos ler aqui? Vamos ler, né? Melhor. Tem frutas selvagens, orquídea negra e sândalo. Então eu gostei muito. Sério mesmo, gostei muito desse cheiro. Esse aqui é o de mulher. E veio também esse chantilly, creme hidratante para massagem. Que ele tem cheiro de petit gâteau. Oi! Gente, o cheiro de petit gâteau é muito legal. Ó, você agita. Espero não fazer caca aqui, mas você agita. E você... Parece um chantilly mesmo. Pode comer, mas não pode, né? Ele é hidratante. Então você pode fazer massagem, você pode só usar como hidratante. E ele é bem sequinho, gente. Ele não é melado, assim. Não é, ó... Seco. Super seco. Não é melequento e... O cheiro de petit gâteau a gente amara. E, meu, essa embalagem, fala sério. É tudo, né? Então, pra mim veio isso. Na verdade, o chantilly é pros dois. E pro neto, né? No caso, a fragrância de homem, a S-Men Del Colônia. Que é nessa embalagem marronzinha. E também vem no mesmo tipo de embalagem. Parece que tá meio amassada, assim, ó. Só que é escura. E o dele... É um cheiro bem gostoso. Bem gostoso. É de mix de pimentas, folhas de violeta e uma combinação amadeirada marcante. Mas eu não achei tão amadeirado assim, gente. Muito bom. Porque eu não gosto de perfume muito amadeirado. É maravilhoso, né? Tu amou esse perfume. Então, muito obrigada, pessoal da Eudora. A gente adorou o nosso kit do dia dos namorados. Muito, muito, muito obrigada. Amei, amei, amei. E, gente, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui. Então, esses foram os que eu recebi em maio, começo de junho. Eu tenho mais quatro coisas pra mostrar pra vocês que eu recebi entre semana passada e essa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar esse vídeo depois pra poder postar, acho que na semana que vem ou na outra. Porque assim eu não acumulo muita coisa e o vídeo não fica tão longo e cansativo, tá? Então, até agora, esses foram os recebidos que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa vocês querem que eu faça resenha logo, assim, de imediato, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens de aniversário que vocês me mandaram hoje. E se você vai mandar ainda, já agradeço aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens de feliz aniversário, por tudo. Vocês são demais, gente. Muito, muito, muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau.